Olá, minhas divas! Meus divos também, tudo bom com vocês, meu povo? Vídeo hoje é de cabelo, que vocês amam nesse canal, vocês ficam loucas. Ainda mais quando eu venho testar um produto específico, né, bebê? Então você já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve também, minha diva. Vamos aumentar essa família de divas e divos, entendeu? Fechamento. E vem me acompanhar também lá no Instagram, que é muito importante. Estou sempre papiando com vocês por lá, trocando umas ideias, beleza? E hoje eu vou testar o Loma Negra de escala. Eu recebi bastante mensagem de vocês pedindo pra eu resenhar esse produto aqui. E vou testar como creme de hidratação. Meu cabelo já está lavado, fiz a técnica do coaxe. Ele é um produto que promete brilho e maciez. O princípio ativo dele é o carvão ativado. Mas olhando aqui na sua composição, ele também tem vitamina E, depantenol, argila. Então ele é um produto hidratante. Se for você aí que segue o cronograma capilar, já sabe em qual etapa ele se encaixa. Nossa embalagem também vem dizendo que ele é indicado para cabelos escuros e sem vida. É liberado para a técnica do No Low Pool. E é um produto 100% vegano. Ele é de 100 gramas. E como sempre, as máscaras da escala têm uma consistência, assim, bem emoliente. Ó, mas esse daqui, eu achei ele um pouquinho mais consistente do que as outras que eu já testei aqui no canal. Ele é preto. Então tomem cuidado para não sujar, né? Primeira vez que eu vou usar um creme assim, dessa tonalidade, acredito eu, que vá sujar. E como ele está sendo um produto indicado para cabelos escuros, Para ele poder puxar esse brilho, acredito eu que ele deva dar uma pigmentação também nos fios. E para quem tem cabelo claro, pode usar essa máscara, bebê? Ah, me pegou, hein? Não sei se vai pigmentar, mas por ela ter cor, eu acredito que cabelo claro vai escurecer um pouco mais, tá bom, meu povo? Então eu só vou poder dar esse feedback mesmo se pigmenta ou não, só no final. Mas aqui na máscara já está dizendo que é para cabelos escuros e sem vida. Eu te aconselho, se você for loruda, não usa. Procura outro produtinho aí para você usar. Então, vamos à aplicação. Então, já estou com meu cabelo dividido, meu povo, e vou separar em outro potinho a quantidade que eu vou usar. É muito importante, minha diva, que você não coloque a sua mãozinha suja no pote de creme, senão você contamina tudo. Então eu vou separar aqui a quantidade, ó. Realmente essa máscara, ela é bem mais consistente do que as outras que eu estou acostumada a usar. E aí eu vou vir com a espátula. Melhor enfiar a mão mesmo, porque agora sim já está no meu potinho aqui, Maravigold. E aí, gente, não tem mistério, é só aplicar. Agora, se manchar, vai manchar a minha mão toda, né? Ô, que beleza. Será que eu deveria ter colocado uma luva? Ó, ela é uma máscara bem cheirosinha. Tem um cheiro adocicado. Gostei do cheirinho. E já no contato aqui com o meu cabelo, eu estou sentindo o meu fio alinhado e sedoso. Vamos dizer assim. Ó, minha mão tá deslizando com bastante facilidade. Parece até que tem olhos na sua composição. Tá muito gostoso. E olha só que interessante. A espuma está esbranquiçada. Não tá uma espuma preta. Como a máscara. Estranho, né? Diferente, né? Pelo que eu li, minha diva, você pode usar essa máscara de tratamento com coaxe, condicionador e máscara de tratamento. Mas, geralmente, os produtos da Scala, por se tratar de uma máscara leve, algumas pessoas usam também pra finalizar. Eu tenho algumas máscaras que eu gosto bastante de finalizar o meu cabelo com ela. Sempre funciona. Inclusive, estou pensando em finalizar o meu cabelo com essa máscara também. Comenta aí se vocês querem ou não querem que eu finalize o meu cabelo com essa máscara. Porque se ela realmente puxar o brilho do meu cabelo, meu amor, eu vou querer sim testar ela. Como creme de pentear, tá? Como eu já fiz aqui no canal com algumas máscaras da Scala. E olha só, gente, como é que o fio vai ficando desmaiado. E ele cria uma espuma no cabelo, rende. Então, agora eu vou acelerar essa parte da aplicação pra eu poder acabar logo com isso aqui. Acabei de aplicar o creme. E assim, minhas divas, o cabelo, ele sugou bastante produto e eu já estou vendo a definição dele. Então, acredito que o meu cabelo possa estar gostando desse produto. Outra coisa importante, não manchou as minhas mãozinhas. Ou seja, eu não vou ficar toda suja, manchada, né? Porque espirra pra testa, com o ombro, né? O meu ombro sempre fica todo melecado. Enfim, não estou manchada, graças ao Jeová. Agora eu vou deixar a máscara agir no meu fio. E na sua embalagem já vem dizendo que a ação dele é de 3 minutos, tá bom, minha diva? Mas eu vou deixar 5 minutinhos. Quando a máscara geralmente tem essa ação rápida, você pode usar no banho. Que é o tempo ali de tu lavar a sovaca, lavar a puxerita, lavar as coisas, entendeu? E ali a máscara vai agindo. Então, eu vou prender o meu cabelo e vou deixar agindo. E aí eu volto pra mostrar pra vocês, sem creme, sem nada, como que ficou o meu cabelo. Retirei todo o produto, então vamos ver, na real, como que o meu cabelo reagiu a esse tratamento. Ó, gente, está muito, muito macio. Só de pegar assim, ó, eu já sinto a definição dos meus cabelos. Pra quem não sabe, o meu cabelo, ele é 4B com C. Porém, eu também tenho um pouquinho de 4A, que é nessa parte aqui da nuca, ó. E o 4C é mais nessa parte aqui do topo. Olhando aqui no espelho, e eu vou pedir agora ao mozão pra poder aproximar um pouquinho mais essa câmera, pra vocês poderem ver aqui, ó, direitinho. Eu senti que o meu cabelo está um pouquinho mais escuro. E também está muito brilhoso, gente. Está muito, muito mesmo. O toque, assim, está surreal. Eu acho que se eu quisesse, por exemplo, já finalizar o meu cabelo desse jeito, sem passar creme nem nada, só ativar o volumão, ficaria super bonito. Porque olha o resultado, olha o jeito que está o meu cabelo. Ele está com volume. Ele está desse jeito aqui, né, porque eu cortei em camadas o meu cabelo. Então eu cortei mais nessa parte aqui do topo, pra poder ficar redondinho. Vocês vão ver no final do vídeo. Mas o meu cabelo, ele está muito bonito, gente. Está um brilho, uma maciez, assim, ó. Incrível. Estou olhando aqui no espelho pra ver se ficou alguma parte manchada, se tem uma parte mais clara do que a outra. Pigmentou por igual. Eu senti mesmo, o meu cabelo está mais escuro. Pouca coisa, mas está. Eu pinto ele de preto azulado, como vocês já sabem. E ele está muito bonito, gente. Eu gostei do resultado. E agora, divas, eu vou condicionar o meu cabelo e finalizar. E aí eu volto aqui pra gente poder bater aquele papo gostoso. E eu dizer, realmente, tudo que aconteceu, se eu gostei ou se eu não gostei desse produto, hein. E olha esse resultado, meu povo! O Black Palette! Com volume, do jeito que eu gosto, gente. Está muito bonito o meu cabelo. Está macio. Brilhoso. Ó, e pra finalizar o cabelo, eu usei dois produtos. O Modo Liqueur de Soul Power e o Curly Cream Bomb de Soul Power também, que é um estimulador de caixa. Então ajuda na definição do cabelo, do volume. Só que, se o meu cabelo não estiver com um tratamento legal, bonitinho, o meu resultado na finalização não fica bonito. E com essa máscara de tratamento, gente, ele está incrível. Está brilhoso. Olha isso, gente. Esse volume, sabe? E quando eu toco no cabelo, ele está muito macio. Pra mim, essa máscara cumpriu tudo o que prometeu, que é brilho e maciez. Eu não aconselho você, minha diva, a aplicar essa máscara com uma roupa clara. Usa aquela roupa velha que você tem em casa, de dar faxina. A blusa furada do marido, entendeu? Pra poder aplicar essa máscara de tratamento, pra você não estragar a sua roupa. E outra coisa, ela também não mancha, tá? Não estou com as minhas mãos manchadas, nem minha testa, nem o meu ombro. Está tudo bonitinho aqui, meu bem. E pra você, minha diva, que é loruda, entendeu? A lora do tchan. Não é indicado essa máscara, porque ela vai adicionar cor. Eu senti que o meu cabelo ficou, sim, mais escuro. Parece que eu matizei, sabe? Então, se ele me deu esse resultado no seu cabelo, bebê, vai escurecer. Tanto que na embalagem, na parte de trás, vem dizendo. Ele adiciona um pouco de cor, sim, tá, minhas divas? Ele me custou R$8,99. Foi bem fácil de achar aí na farmacinha aqui perto de casa. E pra mim, valeu super o investimento, porque tem produto pra caramba ainda aqui, minha diva. Então, eu ainda quero testar de outras maneiras, como coaxe, finalização. Se você falar aqui embaixo, diva, grava como finalização que eu quero ver como que vai ficar, eu vou gravar, tá bom? Mas, lembrando que é uma máscara de tratamento, e não vem dizendo nada aqui, que é pra usar como creme de pentear. E quando a gente usa uma máscara de tratamento como creme de pentear a longo prazo, ele acaba não surgindo tanto efeito, deixando o cabelo um pouquinho mais poroso. Beleza, meus amores? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente, eu estou me amando. Então, mil beijos. E até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma